Olá, galerinha do outro lado da tela! Tudo bom com vocês? Hoje mais um dia estamos aqui e eu estou aqui com a minha esposa novamente e nós iremos cantar uma música e essa música é muito especial pra mim ela fala de alguém que realmente eu amo, você também ama? Claro! Nós amamos que é o nosso Deus a quem a gente serve e a gente acredita muito que ele é o nosso bom pastor, o nosso bom pai, nosso salvador e muito mais e essa música diz aquele dia em que todos nós devemos conhecer essa história de Jesus e quando ele foi crucificado na cruz e o melhor da história é que ele morreu, mas o melhor da história é que ele hoje vive ele não ficou pendurado numa cruz, pelo contrário, ele vive e ele vive em nossos corações e seria muito bom se ele vivesse no seu coração também porque ele traz paz, ele traz alegria e é muito bom ser vivo e tê-lo como um bom amigo espero que vocês gostem dessa música hoje é domingo de manhã hoje o sol não quer brilhar tudo é soledão e ela sempre sei de madrugada resfugiu não acredito em ilusões o sol da justiça salvavou o mundo inteiro vivo os cravos em suas mãos o seu corpo a sofrer sua morte sua morte lá na cruz não consigo entender e agora este mundo vazio este anjo a questionar o que procuro entre os mortos bem vivo estás e hoje sou livre pois ele vive pois ele vive ele vive ele reina em mim em mim em mim morte morte derrotado foi derrotado e eu sou livre e eu sou livre e eu sou livre em mim em mim quando Jesus ressuscitou pra morte da morte eterna para a luz pra água renascer e eu sou livre e eu sou livre ele vive ele vive ele reina ele reina em mim em mim em mim todos os dias de manhã e eu sou livre e eu sou livre e eu sou livre e eu sou livre e eu sou livre